bom dia bom dia fazer um voozinho aqui diferenciado o que que eu tava pensando deixar carregando aqui vou fazer um voo saindo do aeroporto de Adelaide na Austrália vamos esperar carregar aqui e vamos para um aeroporto eu queria ir para Sydney só que Sydney é longe né vai ser uma hora de voo né não quero fazer um voo tão longo então vamos para YKSC Kingscoach Airport ele fica a uns 130 quilômetros do aeroporto de Adelaide vamos para lá acho que vamos de A320 Neo o melhor tá papai vamos aqui o mapa do mundo, vamos colocar aqui D, vamos colocar Adelaide se eu tiver que interromper repentinamente essa transmissão ao vivo, pode ser que aconteça, entendeu? mas aí eu faço outra, deixa eu ver se é esse mesmo, é esse mesmo 7478, pode ser e vamos para YKSC vamos ver se eu acho aqui pela sigla Kingscoach, ó, tá vendo? vamos ver a IFR de baixa altitude, pode ser, hein? aqui as condições de voo, eu vou estar mudando aqui que lá já são as nove da noite, né? então vou colocar aí umas nove e pouco aí, né? amanhã houver nuvens dispersas e aí e aí este é o aeroporto de Adelaide na Austrália o meu 747-8 eu descobri aqui, olha os slaps com o board de ataque da Asva ó, os motores com aquele depletor que maravilha da engenharia aquele depletor a custo, ó, tá vendo? atrás, a saída dos turbopan Asva em material composto, não é mais alumínio, ó meu, é muito foda vamos só assistir um pouquinho desse vídeo que a apresentação tá demais, né? até a imperfeição da Asa, parece da descapeamento, olha caraca, velho as luzes aqui é uma máquina, hein? então, vamos lá o meu 747-8 está aqui basta dar um pouquinho a visão aqui ver toda a aviônica aqui o encosto aqui é pertinho, hein? bom, galera vamos fazer este voo tripulação, preparar para a decolagem torre já liberou então, vamos lá baixar um pouco de flap vamos ver os flaps baixando beleza então, vamos lá vamos meter full power peraí aí, freio de estacionamento olha o barulho da rolagem do 747-8 tem que fazer uma pequena correçãozinha aqui no Leme tem que fazer uma pequena correçãozinha aqui no Leme Vamos ver o trem de corso, vamos ver o trem de corso, chama de polido Aí sim Olha aqui galera, Austrália, aeroporto de Adelaide Vamos baixar um pouquinho aqui Vamos engatar o piloto automático Será que engatou? Olha aqui, olha o autopilot aqui, pá, peraí Cadê o autopilot? A boda é assim, é, eu não gosto de ficar trocando, né, porque aí eu tenho que me familiarizar novamente com tudo aqui Agora onde quer aqui, o troto automático, era pra ser aqui em cima, entendeu? Olha aqui, piloto automático Olha, só que o piloto automático 1 tá verdinho, entendeu? Tá vendo aqui, olha Então eu não vou mexer Mas porque foi acionado Eu acionei, né Tinha um comando Deixa eu ver se é esse aqui É um comando que subia a altura do banco do piloto, mas não tô lembrando qual que era Olha a altura que já estamos A Austrália basicamente é uma ilha, né Ah, é... Devia ter dado uma volta ali Por Adelaide Depois eu faço isso Agora vamos ver Olha o Autotrust, olha, ajustando a aceleração Vão dar o Verspeed Olha que foda, que foda, mano Tá vendo? Fica só numa lentinha aí, estamos abrindo os nossos É, que máquina, meu Até tem uma lanterna aqui E tem a porta Essa porta hoje em dia é blindada, né Por causa do bagulho de atentado, né Não invadirem a cabine Deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu ver um negócio aqui Que aqui dá o tempo, né Aqui tá como a última Pro a 61 É, não A Pro em 218 Vamos ver se já estamos nessa Pro É... Espera aí E aí são uns... É, 13 minutos, né Vamos ver aqui o horizonte de... A bússola de Pro está em 223 Ainda não chegamos nos últimos 13 minutos aqui E aí Tchau, tchau. Assim, o autothrust, pelo que eu estou vendo, ele é junto com a pilota automática, ele gerencia aí um cruise speed aí, de acordo com a distância também, né, do seu plano de voo, pelo que eu estou concluindo, né, de repente... Ah, peraí, não recolhi os flaps, vou recolher o flap, estou recolhendo o flap agora. Vamos ver se está tudo recolhido. Aqui a alavanca do flap fica meio... Olha o reverso aqui, olha... Olha os sleds, freio aerodinâmico... 14 minutos de voo... Olha os motores estão bem, bem na lentinha mesmo... Os motores são... Espera aí, eu tentei dar o comando para aproximar a câmera, acabei baixando o nariz, olha, numa dessas... Numa dessas eu desengato até o piloto automático, eu não acho que não. Para aproximar a câmera só aqui, pelo que eu estou entendendo. Aí, olha, só aqui... Vivendo e aprendendo, né? Agora está mais bonito, está mais... Eu vou afastar um pouquinho aqui... Vamos afastar um pouquinho aqui... Estamos a quase a 10 mil pés... Vamos com a proa em 223... Aqui, essa tela aqui, se não me engano... Não tenho certeza, né? Aqui dá para ajustar o vertical speed... Isso aqui para... Só que eu, assim, não... Não quis mexer, né? É... Quando eu vou colocar o piloto automático, né? Pelo que eu entendi, eu posso ajustar a razão de subida, a razão de descida... Que nós temos aqui... Olha, dá para regular até o brilho dos visores... Olha, até o farol aqui... Olha, o farol aqui... Esses motores da nova geração... Olha, uma telinha aqui... É muito silencioso, né? Painel de CB... Olha, o que está escrito aqui? O kit de voo precisa ser... É... Tipo, guardado para uma parada... A frente... Não entendi direito o que eu quis dizer aqui... É... O que é isso aqui? Olha, que legal! É um vidro aqui... Aqui... Não sei o que é... Olha, quantos CB... Circuit Breakers... Tudo fusíveis aqui, ó... Fusíveis... Assim... É foda, né? Para ser piloto, você tem que ter um puta treinamento, né? Tem que entender tudo isso aqui... Olha... Cada um desses... Vamos virar aqui, ó... Por exemplo... Olha isso... Gerador da APU... Dá para ligar o APU... O APU está aqui, ó... Está vendo aqui atrás, na cauda? Quando a aeronave está em solo... Aí você olha na frente... Os blades do fan estão parados... Só que você escuta... Como se fosse uma turvinha... Aí você pergunta... Ué... É o APU... Tem uma mini turbina aqui atrás, ó... O escape dele aqui, ó... Ele fica ligado... Para não ter que ficar ligado os motores... Com esse parte... Que gastam mais combustível... E aí... O APU... Que é o Auxiliary Power Ionity... Que fornece... Energia elétrica e hidráulica... Para aeronave e solo... Então... Para isso aqui você tem... Aqui você pode ligar o APU... Entendeu? Olha... Olha... O gerador da APU... Alimentação externa... Quando vem um caminhãozinho... E liga no avião... O gerador do motor... Eu não vou mexer isso aqui... O que é que vai? Que o motor desliga em voo... Aí... É embaçado, né? Ó... Luz estroboscópica... Será que está ligado? Está ligado, né? Bom... Para o vídeo não ficar muito longo... Deixa eu ver se dá para me dar uma avançada aqui... Ah... Já estamos na aproximação final... Nem compensa avançar... Espera aí... Mas... Se nós estamos na aproximação final... Deveríamos estar... Já... Descendo bem, né? Será que não estamos descendo? Será que eu tenho que dar um climb down aqui? Vamos tentar aqui... Vamos tentar descer mais aqui... E aí... Caralho... Vamos tentar dar um... Comando descido aqui... Será que era stall que deu? Olha que maravilha... O Auto Trotter já cortou um pouco a... Rotação do motor... Eu tenho... Ó... Agora estou descendo bem, hein? Olha... Ele está querendo manter uma altitude, ó... E eu vou desligar para o Auto Automático... Porque... Eu quero ir mais baixo... Já... Já quero... Já está descendo, já... E aí... 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 Estou fazendo bem rápido... Olha o altímetro aqui... Olha o altímetro aqui... Roda... Eu tenho que ficar esperto para não dar over speed... Vou dar uma correçãozinha aqui... Para seguir mais a linha aqui... Ixi... Já estou a 300 nós... Espera aí... Vou parar a minha descida um pouco... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Estão nos preparando para descer nesta ultralocalidade aqui da Austrália. Vamos corrigir um pouco a proa. Eu quero estar obedecendo aqui a linha do GPS. Vou para o GPS. Deixa a imagem de fora. Vixe, olha o aeroporto ali. Eu deveria ter descido muito mais antes, galera. Vamos jogar a placa e tentar fazer uma loucura. Vamos tentar descer aqui. O que é que está dando aqui? É, não vai dar. Estou muito rápido e muito alto. Olha que bosta do cloto automático, meu. Cadê a pista? Olha a pista ali. Eita! Nossa, tremendo de tudo aqui. Vou descer os flaps, espera aí. Vou descer mais flat aqui. Está dando isso aqui. Vou descer no sentido contrário. Vou cortar a potência. Não, espera aí, espera aí. Já está acelerando. Corta, corta, corta os motores. Não, espera aí. Não está obedecendo o meu comando aqui. De cortar as manetes porque não está... aqui também. Não tenha controle sobre as manetes. A potência é a pista que está aqui. Está muito perto. Não, espera aí. Não, espera aí. Não, espera aí. Não, espera aí. Será que agora eu perdi até a linha aqui do negócio? Será que agora eu perdi até a linha aqui do negócio? Nossa. E aqui? E aí? Vou... Vou estolar. Não deu certo. Vou ter que arremetar. Não deu certo. Vou ter que arremetar. Só que eu perdi o controle da minha manete de potência. Olha. Não acelera. Estou dando o motor aqui. Não acelera. Ah, está indo... É o Outro Dust. Vamos tentar aterrissar aqui. Assim a gente vai prender ele. Olha. Olha a sombra da aeronave. Não sei se ele vai trabalhar. Estaria para voar daqui assim, mas acho que fica mais difícil. Vamos dar outra volta aqui. Vamos dar outra volta aqui. Vou ver. . Olhos que tá― Enfim. Porra velho... Olha o Tiran. Estou esgotando muita potência aqui. Eu acho Então eu esperei que está tomando mais distância aqui E agora, vou jogar leite Vamos lá Corrigindo Ou eu tento pousar assim mesmo, ou eu não estou dando bosta Ai que bosta, acho que não vai dar 300 200 200 100 Não deu Não deu Olha como é difícil Vamos dar outra volta Só que dessa vez baixo Vai autotrust Acelera Ah, para que ele considera, acho que é inércio Estou caindo, caralho Olha essa merda, não acelera Está bem Está estranho aqui Eu vou cair Ah, caí Não fui aqui na acelera, caralho Engraça de autotrust aqui Não fui aqui Olha, nem no coisa Não, tem que ir todos aqui Eu não estou entendendo o que está acontecendo Espera aí Cadê a porra do autopilot aqui Nossa, eu vou bater em tudo aqui Nossa senhora Que desgraça de voo que não deu certo Galera, foi isso Eu vou resetar isso aqui Reiniciar É, esse 747, ele é cheio de... Cheio de gerenciamento aqui, de coisa tecnológica, entendeu? Que... Eu acho que não dá para trocar sem ir para a tela inicial Espera aí, eu vou dar uma interrompida nessa transmissão ao vivo E vou começar outra Daqui a pouco Não agora Tchau 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 Obrigado.